Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela Boa noite a todos, hoje a edição muito especial das manas e das monas, certo? Quero agradecer o Tsunami e o Nog Cada um deram 500 reais fortalecendo nessa premiação magnífica Que é muito importante incentivar as MCs, certo? Pra gente continuar ocupando espaço e fortalecendo o movimento Galera, vocês já sabem os toques que eu dei Não vão ramelar na sessão Eu quero muito barulho pra todas as pessoas que estão aqui presentes Essa vibe de agora até o final Já vamos que vamos no embalo? É isso mesmo Primeira batalha da noite O número de 1 a 21 Música Música Amém.